Herança dos costumes europeus, a carne bovina mal passada é um alimento rico em proteína, vitamina B12 e ferro. Todas essas propriedades ajudam no fortalecimento do músculo, na fonte de energia para o corpo, na diminuição dos sintomas de depressão e também trabalham diretamente na saúde do sangue. Legenda Adriana Zanotto